Vamos retornando, galerinha. Vamos voltando, voltando à nossa aula, certo? Hoje, se você está chegando agora na nossa aula, nós estamos falando sobre a linguagem C. Fizemos aí uma grande revisão, puxando um pouquinho de tudo que nós estávamos aprendendo na semana passada. Deixei aí uma lista de exercícios para vocês. Vocês, lógico, precisarão de um tempo para responder esses exercícios. Eu sei como é. Só que eu até coloquei no grupo. Se vocês tiverem acesso agora, depois, vocês vão perceber que durante o intervalo eu já coloquei todos esses exercícios lá no grupo do WhatsApp do turno da tarde. Para ficar mais fácil, caso vocês queiram escrever depois, tá? O importante é que você faça seus exercícios e me envie ou peça para o seu professor mediador tirar uma foto, se você escreveu aí no papel. Mande com seu nome, com seu polo, tá? Turma, essa quarta questão, ela é uma questão que aparentemente ela parece ser muito complicada. Mas ela, a gente consegue fazer, certo? Só que eu preciso que vocês façam uma parte por vez, ok? Essa questão exclusivamente ela, eu vou trazê-la respondida depois, ó, depois que algum aluno trouxer pelo menos alguma parte dessa questão respondida, tá? Porque eu preciso que vocês também me ajudem, certo? Então, ao longo do que vocês forem me entregando, eu vou respondendo junto com vocês, tá? É importante que vocês me ajudem e entreguem essas questões respondidas. E aí, galerinha? Dando aí foco um pouquinho mais para a gente recordar sobre como utiliza, como a gente usa o IF e o ELSE, eu trouxe mais um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui é um exemplo muito interessante, que ele, visualmente, ele é muito legal. Ele é algo muito interessante, até engraçado de se ver. Esse número, esse algoritmo é o seguinte, você vai pedir dois números, tá? Você tem o número 1 e o número 2. Aqui, ele não está solicitando para o usuário, bonitinho, igual o exemplo anterior, ele, como se ele tivesse esquecido aí de partes importantes desse código. Mas, uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que vocês perceberem que possui variáveis, que essas variáveis precisam ser respondidas pelo usuário, façam o printf, escrevam o printf, não custa não, tá? Escrevam o printf, peçam para o usuário escrever o número. E antes dele escrever o número, explique o que aquele algoritmo vai fazer. Aqui, pela lógica, a gente observa que esse algoritmo recebe dois números, dois números inteiros, e ele compara se o número 1, ele é menor do que o número 2, tá? Se o número que foi adicionado na variável N1 é maior do que o número adicionado na variável N2. Esse exemplo aqui, ele é como se fosse o início da primeira questão do exercício que eu passei para vocês para casa. Esse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, ele dá como se fosse uma dica de como vocês fazem, né? Como que vocês podem fazer, no caso. Só que aquele lá que eu passei para vocês, para comparar três números, você precisa utilizar o i também, né? O i, ou melhor, dizendo o end. Você precisa utilizar o end para realizar essa ação, tá bom? Só que isso daí eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Porque eu já expliquei, já dei exemplos para vocês com essas estruturas. Então, vamos lá. Aqui ele está fazendo assim, ó. Se o primeiro número digitado for maior, for menor, no caso, né? Do que o segundo número digitado, então, ele vai aparecer o número, tá? Que é o menor. Se não, ele vai primeiro aparecer o maior e depois o menor, por exemplo. Então, o que é que ele está fazendo? É como se ele estivesse colocando os números em ordem. Em ordem crescente e em ordem... É em ordem crescente, né? No caso. Então, ele vai digitando, né? O número um, dois, três, quatro, cinco. Imaginem que vocês digitem esses números. Ele vai conseguir saber qual é o número maior e o número menor e vai colocar na ordem correta. Então, deixa eu pegar aqui um outro pincel para eu explicar melhor para vocês. Então, imaginem que o N1 eu escrevi 6 e o N2 eu escrevi o número 2. Aí, ele pergunta assim, ó. Nesse primeiro se, ele pergunta assim, ó. 6 é menor do que 2? Ele pergunta, 6 é menor do que 2? Se isso for verdade, ele fala que vai aparecer na tela primeiro o número 6 e depois vai aparecer na tela o número 2. Agora, se isso não for verdade, se essa condição aqui não for verdade, então, ele já sabe que é o contrário. Ele já sabe que ele tem que escrever primeiro o número 2 e depois o número 6. ele consegue ordenar os dois números, colocar na ordem crescente do menor para o maior. Só que, nesse caso, a gente só está comparando dois números. Então, ele só coloca na ordem dois números. Vocês irão perceber, mais à frente da aula, que a gente vai conseguir fazer essa comparação com vários números utilizando o for e o while. Mas, agora, só dá para comparar esses dois números. Então, no caso, se realmente fosse adicionado esses dois números que eu escrevi aqui na tela para vocês, o resultado final seria o seguinte. Ele vai comparar primeiro essa instrução, vai ver que ela é falsa e ele vai, então, representar na tela essa, a segunda, né? E aí, vai mostrar assim na tela, como resultado. Imagine aqui que é a tela e aí o resultado vai aparecer assim, ó, número 2, número 6. É isso aí que vai aparecer na tela, por exemplo. Tá? Número 2 e depois o número 6. Então, isso aqui ele está fazendo a comparação simples entre dois números, tá? Passa aí adiante. Olha aí. O que faz o programa baixo? O que faz o programa baixo? E aí, eu quero que vocês me ajudem, né? A tentar desvendar esse mistério. O que esse programa aqui faz? O que é que vocês acham? Será que vocês conseguem analisar o que esse programa faz? Vou dar aí um minutinho para vocês, pelo menos aí, tentarem pensar no que é que essa estrutura faz. Lembrem-se aqui que nesse if, ele está falando assim, ó. Ele está perguntando se o número que você digitou, tá? O percentual dele é igual ou igual a zero. Se for igual ou igual a zero, então, você vai aparecer, né? Esse print aqui na tela. Se não, vai aparecer esse outro print na tela. Tá? Como se ele quisesse que você aí modificasse esse programa. Tá bom? Vou passar para frente que esse programa aqui, ele como se fosse uma repetição do outro. Vamos passar um pouquinho para frente para a gente tentar entender melhor? Olha aí. É praticamente o mesmo programa, né? Vou passar aqui um pouquinho para frente. Esse aqui está melhor para a gente tentar entender. Olha aqui. Lá na página 19, para quem está acompanhando com o material. aqui nós temos várias variáveis. Várias. Várias e várias e várias variáveis. E essas variáveis, elas possuem o mesmo tipo, né? Elas são do tipo float. E aqui, está mostrando, né? Está mostrando um print. Digite os coeficientes da equação, por exemplo. pedindo para a pessoa digitar os coeficientes da equação. A pessoa vai digitar os coeficientes da equação e vai ser adicionado. Essa questão aqui, esse exemplo aqui, é uma forma introdutória de resolver o desafio da equação de segundo grau. tá bom? Porque aqui ele está pedindo A, B e C. Certo? Mas você pode pedir de uma forma diferente. Você pode pedir com mais instruções. Ok? Então, aqui, galerinha, digite os coeficientes da equação. Aí, aqui no final, ele está colocando percentif, percentif, percentif. Por quê? Porque A, B e C são um float. Por isso que está tudo percentif. E aqui, mais uma vez, lembrando que ele está falando qual o endereço que ele vai adicionar na memória do computador. Essas variáveis. Certo? E aí, continuando, né? Continuando aí o exemplo, né? O mesmo exemplo que nós estávamos conversando. Aqui é para fazer o cálculo das raízes mesmo, tá? Esse é um exemplo que ele mostra um pouco como é que você pode fazer o exemplo aí daquele cálculo das raízes da equação de segundo grau. Aí, você pode falar assim, professora, mas você já está dando a resposta. Turma, algo que eu aprendi desde sempre quando se fala de programação, que você pode passar um desafio, o mesmo desafio para uma turma de 40, 60 alunos. Mas, normalmente, eles podem ter até a mesma lógica. Mas, os programas serão diferentes, tá? Então, quando eu passo para vocês uma possível resposta, isso não significa de longe que ela é a única. Não. Você pode estruturar e organizar o seu programa da melhor forma possível. Aqui, você consegue pelo menos observar que, antes desse primeiro IF, ele está falando assim, que é o cálculo das raízes, né? do delta. Aí, ele começa com o IF falando que o número auxiliar, ele precisa ser maior do que zero. Então, ele vai analisar. Se o auxiliar for maior do que zero, então, aí ele começa a realizar os cálculos, tá? Aqui, pessoal, uma estrutura importante que eu quero só que vocês observem, porque depois é que nós vamos entrar fundo nessa questão da equação de segundo grau, é essa parte da equação, tá? É algo muito característico da equação de segundo grau, certo? Menos B, tá? Então, por necessidade da própria equação precisar que o B seja negativo, você precisa respeitar também isso. eu sugiro para vocês que essa equação você nem faça assim, você faça desse jeito, coloque entre parênteses mesmo, B, divide, né? Duas vezes A, e aí fecha dois parênteses, para que esse símbolo de menos, ele não fique como se fosse colado com o igual, tá bom? Para não ter nenhum tipo de problema, é melhor colocar parênteses, tá certo? Vou passar aqui adiante. Olha aí, outro exemplo, imprima o maior de três números lidos. Aqui, turma, tá a introdução da resolução do problema, daquele desafio que eu passei, né, do exercício. Tá a introdução, aqui não tá a resolução completa, viu? Aqui eu coloquei só para vocês terem uma orientação de como vocês podem fazer aquele desafio. Então, eu pedi, né, eu pedi para comparar três números, número um, número dois e número três. Aqui, nesse caso, ele já está recebendo do usuário direto, só que o que eu quero que vocês façam é que vocês peçam, tá? Digite o primeiro número a ser comparado, digite o segundo número, digite o terceiro número, e aí depois que você digita todos os três números, você faz a operação de comparação. Aí, olha aqui o que acontece. Se o número um, né, o número num um for maior do que num dois, se num dois for maior do que num três, então, isso significa que, obrigatoriamente, né, se essas duas condições, elas forem verdadeiras, que, obrigatoriamente, quem é o maior é o número um, por exemplo, tá? Então, obrigatoriamente, se a gente seguir esse padrão, obrigatoriamente, quem vai ser o maior é num um. Então, olhem aqui o que é interessante, eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês, para a gente testar se essa lógica, ela está correta. então, eu vou colocar aqui um, dois, né, e aí, vou colocar o primeiro número, o segundo número e o terceiro número, por exemplo, tá? O primeiro número, vou colocar num um, num dois, num três, para não confundir. Só um momentinho para a gente testar se essa lógica, ela está correta. Num um, num dois, num três, por exemplo, tá? Coloquei num um, num dois, num três. Imaginem que, imagine que o usuário, ele digitou oito, quatorze e vinte. Estou pegando três números literalmente aleatórios que vieram na minha cabeça agora. A gente vai testar, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, olha que a primeira comparação que eu faço, eu comparo o número um, né, o num um com o num dois. Num um, é maior do que num dois? Não, não é, certo? Então, aí, já não é, ok? Num dois, num dois, é maior do que num três? num dois, é maior do que num três? Não, não é. Quatorze não é maior do que vinte. Então, se essas duas soluções não foram satisfatórias, então, obrigatoriamente, nesse caso, quem é o maior? É num três, por exemplo. Aqui, essa lógica, ela, só está pronta, tá, para, se o número for maior, se o número que for maior, eita, que eu estou toda enrolada. Nesse caso aqui, essa condição, essa programação, ela só vai aceitar como verdade, ela só vai imprimir a solução verdade, se, e somente se, o número três sou o maior. Então, se aqui hoje nós tivéssemos ao contrário, como vinte, quatorze, e oito, nós não teríamos uma expressão que nos informasse um retorno suficiente. quarentemente. Ok? Então, vamos testar essa mudança que eu fiz agora. Vamos ver se realmente está certo, se não está certo. Se não tiver certo, a gente conserta. Então, vamos lá, eu vou comparar de novo. Se, aí pergunta, né, número um, que é vinte, é maior do que o número dois? É, é verdade. Então, olha aqui, se essa condição for verdade, obrigatoriamente, eu vou aqui, entre um e o outro, entre um if e o outro, eu teria que ter um printf. Tá bom? Então, a solução aqui seria colocar um printf entre esse if e esse outro if. Falando assim, olha, se essa primeira condição aqui, ela for verdadeira, então, aí eu vou colocar aqui printf, pior que não tem espaço, né? Vou colocar aqui printf, printf, e aí coloca que o maior número é o num2, é o num1, por exemplo. Eita que eu estou dando spoiler demais, praticamente eu dei a resposta toda para vocês, agora vocês só vão ter que estruturar. Se o num2 for maior do que o num3, a gente não tem nenhuma resposta também. Então, aqui, precisaria também de um outro printf. Falando que quem é o maior é num2. Tá? Aqui precisaria também de outro printf. Se vocês fizerem e adicionarem esses dois printf nesta estrutura, vocês já têm a solução do problema completo. porque é que ele só está resolvendo se o maior número for o 3. Se vocês colocarem essas duas outras estruturas, vocês já resolvem a primeira questão, por exemplo. Tá? A primeira questão. O que significa essa setinha entre o num1 e o num2? Tá? O que significa essa setinha entre o num1 e o num2? Ela não faz parte da programação. Tá bom? Ela não faz parte da programação. Era como se esse exemplo aqui ele quisesse falar que aqui o num1 é maior do que o num2. E no segundo if o num2 é maior do que o num3. Tá bom? Então, eu vou até fazer o seguinte. Muito obrigada. E depois eu falo vejo aí quem é os polos. Eu vou até fazer um risquinho aqui, ó. Pão! Vou até fazer um risquinho porque isso aqui é a título só de informação mesmo. E eu vou tirar essa parte aqui que a gente encontra nos livros às vezes, tá? Mas isso aqui não faz parte do código para não atrapalhar vocês. Tá bom? Então, essa inscrição aí daquelas setinhas bidirecionais elas não são necessárias. Tá? O que está aí no quadro é que é o necessário. Então, entre um if e outro se você colocar o printf para printar a variável da comparação aí você já tem a solução do problema por completo. Ok? Quem me fez essa pergunta foi o pessoal de Francisco de Assis do Piauí, né? Então, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí esse N1 essas setinhas entre o N1 e o N2 que tinham entre os IFES elas é só a título de informação. Tá bom? Até apaguei até risquei ela aí para vocês da apresentação. Então, aqui já dei uma super dica no outro slide de uma das questões já estou dando uma super dica da outra questão da primeira questão que eu passei para vocês. Então, ó dá para fazer as questões, certo? Dá super certo fazer as questões. Outro ponto importante é o encadeamento de estruturas condicionais. É justamente o que eu falei para vocês entre um ser dentro do outro, né? Com um ser dentro do outro. Ocorre quando a ação de uma certa estrutura condicional é outra estrutura condicional. Então, se N for maior do que zero se A for maior do que B então Z é igual a A por exemplo, né? Então, a qual IF associa ao ELSE, né? Quando que o IF é associado ao ELSE, por exemplo? Aqui, pessoal, não tem exemplo melhor de passar para vocês essa estrutura do que com notas. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha para vocês de notas que as escolas gostam de passar para os alunos também. Vocês podem até me ajudar com a estrutura de notas de vocês se vocês souberem, tá? Me digam aí por exemplo pode ser do ensino médio, tá? Pode ser do ensino médio. A média de vocês é quanto? É seis ou é sete? Se vocês tirarem até qual nota vocês fazem recuperação? Se vocês tirarem nota abaixo de uma determinada nota já estão reprovados direto. Qual é aí a média de vocês normalmente? Aqui eu sei e aqui eu me lembro normalmente era assim, ó. Nota maior ou igual a sete? Aprovado. nota menor ou igual a seis e nota maior ou igual a quatro ainda dava para se livrar da recuperação. Por exemplo, deixa eu colocar aqui fazer a tabelinha aqui para vocês. Ainda dava para se livrar da recuperação. Agora, nota menor do que quatro já estava reprovado, por exemplo. Vou colocar assim. O pessoal está falando... Tá bom, vou colocar igual a de vocês. Vou mudar aqui. Vou colocar seis e aqui vou colocar cinco. por exemplo, né? Então, notas maiores ou iguais a seis está aprovado. Notas menores ou iguais a cinco e maiores ou igual a quatro ainda dá para fazer recuperação. E notas menores do que quatro estão reprovados, por exemplo. tá? Então, isso daqui, pessoal, para a gente fazer uma estrutura de comparação de notas, nós precisamos de três perguntas, tá? Nós precisamos de três situações. As três situações estão sendo informadas nessa tabela, por exemplo. Não está tão bonita, mas estão informadas nessa tabela. Então, com essas três estruturas, a gente consegue entender, a gente consegue perceber que nós vamos precisar de mais do que um se. Então, a gente fala assim, se a nota for maior ou igual a seis, então, printf, aluno aprovado. Se não, se não, aí você vai colocar outro se dentro do se não. Se a nota for menor ou igual a cinco e maior ou igual a quatro recuperação. Se não, aí já está reprovado. Então, eu vou colocar essa estrutura aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem que a gente pode fazer um se dentro do outro. Nota maior ou igual a seis, tá? Aí, aqui no caso, vou colocar só um printf rapidinho. se não, else, né? Aí, eu coloco um se dentro, se, aí, eu vou fazer a análise de novo, né? Nota, ela é menor ou igual a cinco? Isso daqui é importante que a gente faça uma tabelinha, porque, às vezes, a gente se confunde, tá? E, né? Nota é maior ou igual a quatro? Então, nós teremos uma outra solução. Aí, dentro desse if, tem o else, mais um else, ou seja, se ela não for maior ou igual a seis, se ela não for menor ou igual a cinco, e maior ou igual a quatro, então, obrigatoriamente, a solução final desse aluno, por exemplo, é reprovação. Print F, por exemplo, tá? Aí, a gente coloca uma outra mensagem. Então, aqui, eu estou colocando um se dentro do outro. Eu estou fazendo três perguntas. Vou até marcar. Essa aqui é a primeira pergunta e eu tenho uma resposta. aí, eu falo, se essa pergunta for verdadeira, ok, se ela não for, vai para o else. Aí, o else tem uma pergunta e essa pergunta tem duas respostas, ou é verdade ou é falsidade. É verdadeiro? Então, vai para a recuperação. Se não for verdadeiro, ele entra no else de novo para reprovado. Então, lá, naquele exemplo da classificação dos nadadores, vocês precisarão utilizar uma estrutura parecida com essas, tá? Semelhante a essa. Um se dentro do outro. Para cada pergunta, para cada classificação de um nadador, você terá uma estrutura if, ok? E aí, essa daí já é a dica para essa questão. Ocorre quando a ação de uma certa estrutura condicional é outra estrutura condicional. e se você precisa que o else fique associado ao if mais externo, é o que nós já fizemos também, tá bom? É um exemplo que nós já fizemos. E olha aqui, turma, tem alguns exemplos, né? Se o n for maior do que zero e se a for maior do que b, z é igual a a, tá? Isso daí, normalmente, essa estrutura vocês vão precisar utilizar na equação de segundo grau, tá? Essa expressão aqui, de um si dentro do outro, você vai precisar lá naquela, naquele exercício da equação de segundo grau, tá bom? Então, um si dentro do outro, uma resposta depende, uma pergunta de uma resposta, uma pergunta de uma resposta, não, uma resposta de uma pergunta depende da resposta de outra pergunta, tá? Então, isso pode acontecer e dessa forma, você precisa utilizar um si dentro do outro. Aqui, eu tenho outro exemplo para vocês, tenho um outro exercício, tá? Esse problema, ele fala o seguinte, vou ler com vocês e vou desminçar esse exercício, esse exemplo. o problema fala o seguinte, determinar o salário semanal de um funcionário em termos de números de horas trabalhadas, considerando as seguintes regras, a hora de trabalho normal é de 100 reais, a hora de trabalho extra é 150 reais, tá? Então, aqui nós temos uma associação, se a pessoa trabalha uma hora, obrigatoriamente, tá? Uma hora equivale a 100 reais. Então, eu tenho uma variável, ou a gente pode até definir isso aqui, não como uma variável, mas como uma constante, tá? Isso aqui a gente pode se determinar como uma constante, criar uma constante de hora normal, que é 100, e hora extra 150. A gente já pode definir isso no início do nosso programa, ao invés de criar uma variável para pedir. Ou a gente pode, ao invés de criar uma constante, a gente pode criar uma variável e já inserir, atribuir o valor à própria variável também, também dá super certo. E aqui tem um ponto de atenção, são consideradas horas extras, aquelas que excedem 40 horas semanais por enquanto. Terceiro ponto, o usuário não pode receber mais do que o dobro do salário que receberia por uma jornada normal de 40 horas. Então, imaginem aí que o funcionário, vou colocar o número redondo para ficar mais fácil para a gente entender. Imaginem que o usuário, que esse trabalhador, no caso, ele recebe um salário de mil reais. A sua jornada normal, sem ele fazer nenhuma hora extra, ele recebe mil reais. Então, olha aqui o ponto da terceira, da terceira atenção. O funcionário não pode receber mais do que o dobro do salário que receberia por uma jornada normal de 40 horas. Então, se esse funcionário, ele fez tanta hora extra, tanta hora extra, tanta hora extra, mas, no final, ele não pode ter uma quantidade de hora extra que ele receba o dobro do salário dele, que passe de dois mil reais, no caso. Certo? Então, até dois mil dá certo, né? Mas, dois mil e um reais, já não dá mais. Então, esse ponto aí é um ponto de atenção que precisa observar nesse exemplo, tá? E aqui, outro, outro ponto importante, o funcionário não pode receber mais do que o dobro, né, do salário, que receberia por uma jornada normal de 40 horas, e aí, a entrada, um inteiro não negativo, aqui já dá a dica de quais são as classes, qual é a classificação, né? Quais são as características, a palavra melhor é características, quais são as características que esses números que você pedirá para o usuário digitar precisa? Então, ele precisa ser um número inteiro não negativo, representando o número total de horas trabalhadas na semana, então, olha aí, você já tem o valor da hora trabalhada normal, você já tem o valor da hora extra, você tem a quantidade de horas que ele deve trabalhar na jornada normal, que é 40 horas, mas, você vai pedir para ele a quantidade de horas que ele trabalhou, então, se ele trabalhou 45 horas, se ele colocar para você trabalhei 45 horas, então, obrigatoriamente, ele fez 5 horas extras, por exemplo, 5 horas extras, então, em cima desse valor, é que você vai fazer o cálculo, então, para você saber o cálculo de hora extra, a quantidade de hora extra, uma dica que eu dou para vocês, o valor que você pedir, você subtrai pelo valor da jornada, que é 40, então, eu trabalhei 60 horas, que louco, 60 horas semanais, então, eu digitei isso no programa, então, o cálculo do meu programa já vai ser feito direto, 60 menos 40, 20, então, eu tenho que receber 20 horas extras, tá? Aí, tem que observar, se essas 20 horas extras, vai fazer com que eu ganhe mais do que o dobro do meu salário, se isso acontecer, aí vai dar confusão, né? Olha aí, então, a gente tem que fazer um passo por vez, primeiro ponto que eu queria que vocês observassem nessa questão, é a determinação, tá? Dessa jornada de trabalho, a hora trabalhada normal é 100 reais, a hora extra, ela é 150, ela tem que ser bem definida, outra coisa que já tem que ser pré-definida, é a jornada de trabalho convencional, que é 40 horas, se você tiver isso bem organizado no seu programa, fica fácil você encontrar o resultado final, porque você vai pedir para a criatura só uma, né? Só uma informação, você vai pedir para o usuário digitar só uma informação que você vai pedir para ele, digite quantas horas você, quantas horas foram trabalhadas, digite as suas horas trabalhadas, a pessoa vai responder somente uma pergunta, ela vai colocar 49 horas, você que por trás vai ter que fazer a organização do teu algoritmo, vai ter que ter uma variável para receber o cálculo da subtração da quantidade de horas que a pessoa digitou menos a quantidade de horas da jornada normal, então, isso daí você precisa fazer, tá? Para conseguir responder esse exercício, aqui, dei várias dicas para vocês de resolução, tá bom? E aí, turma, eu quero que vocês analisem essa solução, tá bom? Essa daqui é uma solução, uma das soluções que podem ser dadas para esse exercício, tá? Eu vou, eu quero que vocês analisem esse exercício, eu quero que vocês analisem essa questão, antes que eu comece a explicá-la, porque eu quero que vocês tentem entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, tá? Analise aí quais são as variáveis, analise se existe alguma variável que possui um valor fixo, analisem se tem alguma constante, analise aí as perguntas que estão sendo feitas, analisem quais são as variáveis e o que cada uma delas representa, tá? Observem aí qual é a pergunta que está sendo feita para o usuário, o que está sendo armazenado em uma variável e qual é o cálculo, qual é a lógica matemática que está sendo realizada por trás de tudo isso. Vocês analisem e eu quero pedir para vocês me falarem o que vocês acham desse exercício. Ele está resolvendo todas as soluções que foram pedidas no enunciado? ele está resolvendo todos os desafios que foram propostos no enunciado? O que é que vocês acham? Eu quero que vocês me ajudem com isso aí, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, aqui, como essa questão é extensa e tem três comparações, eu vou dar três minutinhos para vocês tentarem analisar esse código, mas é para analisar de verdade, tá? Nós vamos testar juntos e aí, de já, eu vou fazer o seguinte, eu vou enumerar antes de passar esses minutinhos para vocês analisarem, eu vou enumerar esse código, enumerar o código e eu vou chamar, vou pedir para alguns polos me falarem o que cada linha de código dessas está fazendo, tá bom? O que cada linha de código dessas está, o que está acontecendo, tá bom? Porque aí vocês vão analisando e de acordo com o que vocês analisarem, vocês falam aqui no chat e ajudam também os outros colegas a aprenderem também, a gente consegue discutir, eu consigo entender se vocês entenderam o conteúdo e todo mundo fica feliz e satisfeito. Então, eu vou estou enumerando, tá? Aqui estou enumerando, pronto. A última que é a 14 que eu não vou perguntar para ninguém, nem a primeira e nem a última eu vou perguntar para ninguém, porque isso daí eu já dei de mão beijada várias vezes, certo? Então, turma, eu enumerei todas as linhas de código e agora eu quero que vocês analisem cada uma delas e eu quero que vocês tentem entender o que está acontecendo em cada uma dessas linhas de código. Já já eu vou pedir ajuda de alguns polos para eles me falarem o que está acontecendo em cada linha de código. Tá bom? Na verdade, eu vou só falar depois quais são os polos que vão me ajudar a responder. tá bom? Então, três minutinhos para vocês rapidola. Pois é. Então, galerinha, por enquanto, rapidinho, já já a gente dá os três minutinhos para vocês testarem. Certo? Eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal, eu quero que vocês observem que nessa estrutura estão sendo feitas algumas perguntas, tá? Que são algumas estruturas de comparação. Essas estruturas de comparação, elas são importantes, porque são as perguntas, tá? Galerinha, agora, eu vou dar os três minutinhos para vocês analisarem esse código. E já já eu vou chamar alguns polos aqui para me ajudarem a desvendar o que está acontecendo em cada uma dessas linhas de código. Então, tempinho aí para vocês. tchau. 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 Pronto, turma, vamos lá, voltando, né? Então, acredito que deu o tempo de todo mundo analisar o algoritmo completo, certo? E aí, eu gostaria de pedir... Olha, vocês não estão nervosos, não, né? Está tudo tranquilo, viu, meu povo? Não fiquem assustados, não, certo? O pessoal aí me mandando mensagem no grupo do WhatsApp, falando que estão assistindo, mandando mensagem, falando, olha aqui, professora, a gente está assistindo ao vivo. É isso aí, muito bem, estou gostando de ver, né? E aqui, turma, deixa eu dar uma olhada, né? Sorteio. Sorteio aqui para ver o que o pessoal está fazendo. Vamos lá. O pessoal de Cajazeiras, essa é para vocês, pessoal de Cajazeiras. Eita, pessoal de Cajazeiras. Vamos lá, vou até colocar aqui, o pessoal de Cajazeiras, eu vou, eu vou colocar aqui o seguinte, eu não sei se vocês têm código aqui, não tem não, tem o código de vocês não, mas eu vou colocar assim, quero saber o que é que está acontecendo, por exemplo, aqui, né? Eu vou colocar Cajá, Cajazeiras, tá? Cajá porque é uma fruta que eu gosto bastante, Cajazeiras, Cajá Piauí, por exemplo. Essa linha de código, que é a linha de código de número 7, essa daí é para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu verificar o pessoal de Cristal, é Cristalândia, né? Cristalândia do Piauí. Cristalândia, Cristalândia do Piauí. Vou colocar aqui para vocês. Cristalândia. Eu quero que vocês aí me ajudem a responder a linha de número 12, tá? Linha de número 12. Deixa eu dar uma olhada aqui o restante, deixa eu verificar. Pessoal, é... Senhor do... Senhor do Fidalgo, né? Eu acho que é isso. Senhor do Fidalgo. Para vocês, eu vou colocar Fidalgo, tá? Fidalgo. Vou colocar para vocês aqui, ó. É a linha de número 5, certo? Pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, vou colocar para vocês essa, tá? Deixa eu dar uma olhada. do pessoal de São Francisco do Piauí, de Assis do Piauí, que é o meu ponto. Vou colocar para vocês a de número 8, tá? É nível hard, certo? São Francisco de Assis do Piauí. São Francisco de Assis do Piauí. Só a sigla. Tá bom? Número 8 aí para vocês. Por enquanto que eu estou colocando aí os nomes dos polos que eu quero que me expliquem, vocês já vão analisando de vocês, tá certo? O pessoal diz de Inocêncio, né? Do Inocêncio. Eu sou péssima com nomes. Vocês já sabem disso. Do Inocêncio. Eu quero que vocês me ajudem a definir. O de vocês não será uma linha, tá? O de vocês será duas linhas, porque se acertarem uma, acertam a outra. Deixa eu ver aqui. Dom Inocêncio, né? Vou colocar assim, ó. Dom Inocêncio. Certo? Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu estou me esquecendo. Lógico, tem vários outros polos, né? Mas essas linhas de código são as principais que eu quero que vocês tentem me responder. Pessoal de Hugo, Hugo Napoli, né? Pessoal de Hugo Napoli. Eu quero que vocês tentem me ajudar. Vou colocar aqui, ó. Hugo. Hugo Napoli. Aí, a linha de número 10. E aí, eu quero que vocês me ajudem, certo? A partir de agora, vocês já podem escrever o que vocês entenderam, certo? Não estou querendo, não vou, não vou aqui, por exemplo, falar se está certo ou se está errado. Ou, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam dessa linha de código. E, de acordo com o que vocês forem me explicando, eu vou vendo o que eu preciso explicar um pouquinho mais e um pouquinho menos. Tá bom? Ok? E aí, eu queria pedir para vocês, podem começar a escrever, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal de Dom Inocêncio já colocou aqui a resposta deles, certo? Pronto. O pessoal de Dom Inocêncio falou o seguinte, ó, a linha 2 e a linha 3 está definindo para o programa o valor da hora trabalhada e o valor e o valor da hora extra. Tá certo? Tá. Tá correto. Show de bola. É isso mesmo. Só que, o pessoal de Dom Inocêncio, essa pergunta é para vocês, certo? Dedicada totalmente para vocês. Essas duas linhas de código, elas têm um nome. Elas são definidas ou como variável ou como constante? Elas são o quê? Elas são variáveis ou são constantes? A linha número 2 e a linha número 3. Variável ou constante? Variável ou constante? Essa eu quero que vocês me respondam, tá? Ó, a tarefa de sala de aula do pessoal de Dom Inocêncio, eles já responderam, certo? E acabaram de responder mais uma vez. Sim, turma, estão corretos. Essas duas linhas de código, elas são constantes. Então, o pessoal acertou, viu? Constantes, muito bem. Então, entenderam certinho. Agora, eu quero saber aí, ó, o que que tá se passando nas outras linhas de código? Cadê o pessoal de Fidalgo, o pessoal de de Cajá? pessoal de Cajazeiras do Piauí, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, o Gonápolos, Cristalândia. Me digam aí o que que vocês acham? Bom, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí já responderam aqui, certo? Eu vou analisar a resposta deles e a gente vai discutir juntos. Deixa eu dar uma olhada. Pronto. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí foi o número 8, né? Então, aqui a gente tá verificando o seguinte, existe uma variável que se chama num T, tá? Num T, que é justamente o número de horas trabalhadas, né? O número de trabalho. Então, olha aqui, o número trabalhado, tá perguntando, o número trabalhado é maior do que 40? Aí, ele vai fazer o seguinte, ó, se isso for verdade, se o número de horas trabalhadas for maior do que 40, ele vai fazer assim, ele vai pegar salário, que é uma variável que ele criou, e vai pegar o valor da hora trabalhada, 40, né? Multiplicar pelo valor da hora trabalhada, qual é o valor da hora trabalhada? Tá lá em cima, 100. Aí, ele vai somar mais, olha o que ele tá fazendo, ele vai pegar o número que a criatura escreveu de horas trabalhadas, imagina que ele trabalhou 45 horas, aí tá aqui 45, ele vai pegar 45 menos 40, aí ele vai multiplicar o resultado disso, né? Que foi 5, aí ele vai multiplicar 5 vezes 150, ok, até aqui tá tudo certo, pessoal, até aqui fez direitinho, então, deixa eu dar uma olhada se foi dessa forma que eles responderam, pessoal aí de São Francisco de Assis do Piauí falou assim, caso a variável num, ela for maior do que 40, o salário, ele vai ser igual a multiplicação de 40 vezes a hora trabalhada, mais a variável, certo, multiplicada pela hora trabalhada, no caso, a subtração, né? Exatamente, eles corrigiram aqui, no caso, a subtração. A explicação que o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí escreveram aqui está totalmente correta, tá? Então, aí a atividade do pessoal de São Francisco de Assis está corretíssima. E o pessoal de Fidalgo, né? Cadê a galeria de Fidalgo? O que é que vocês acham que está acontecendo, que está se passando aí nessa linha de código? E aí, galerinha, vou deixar para vocês mais alguns minutinhos para vocês pensarem, porque agora nós teremos o nosso intervalo entre uma aula e outra, rapidinho, tá bom? Daqui a três minutinhos a gente retorna e a gente finaliza para ir para a próxima parte da nossa aula. Até já, já! Tchau! 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 Tchau!